Música Engenharia mecânica, primeiro lugar Carlos Alberto, filho de Oliveira Meu nome é João de Freire Eu sou Daniel, Daniel Machado Meu nome é Admilson Eu sou Júlio Meu nome é Wanderlei da Silva Júnior Meu nome é Gustavo Benvenuto Sim, é possível Tchau Música Ouvindo e pirancas Vazes pra cidade E um povo herói cobrado Retombante E o som da liberdade Raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor Sai bondade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser Ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada E o salve Brasil Um sonho intenso O banho vívido E amor e de esperança A terra desce Sem teu famoso céu Rizóio e rímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante Gigante pela própria natureza Respeva a sorte Pátria do poço E o Deus do mundo Espeza a grandeza Terra adorada Entre outras mil Ex do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol Para receber o troféu pela Escola Técnica Sandra Silva Convidamos a presidente da instituição Professora Sandra Silva Alô, eu sou o Carlos Alberto Clio de Oliveira Aluno da Escola Técnica Sandra Silva No curso de automação E é muita satisfação estar vivendo esse momento agora Dessa premiação Sétimo prêmio CREA E valeu a pena Valeu a pena estar vivendo esse momento Ter estudado Ter lutado para fazer um projeto E que esse projeto foi reconhecido É muita satisfação Obrigado a todos Meu nome é Wanderlei da Silva Júnior Fui aluno do curso técnico Na Escola Técnica Sandra Silva Me formei um técnico em edificações É um grande prazer estar aqui Participando desse prêmio do CREA Rio de Janeiro Onde eu me sinto muito feliz Por ter Ótimos professores que me ensinaram Me capacitaram Para que eu pudesse estar aqui Vivendo esse momento Toda honra e toda glória seja dada a Deus Eu agradeço tudo Meu nome é Edmilson de Araújo Domingos E primeiramente eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade de eu poder ter terminado o segundo grau técnico em mecânica Quero agradecer a minha esposa Rosana Sanfins E quero agradecer também ao colégio Sandra e Silva Que nos abriu as portas E nos deu uma grande oportunidade Sem também esquecer dos professores Os funcionários de todos Que é uma grande emoção Muito obrigado Olá, eu sou o Daniel Daniel Machado Concluí o curso técnico em eletrônica na escola Sandra Silva Fui ganhador Vencedor do prêmio CREA aí Do projeto Lighthouse A Casa Inteligente E queria agradecer aos professores Principalmente ao professor Hugley Que é um coordenador do nosso curso A escola técnica de Campo Grande Agradecer aos demais professores também Que são bastante atenciosos lá E é isso aí, quem precisar de uma boa escola técnica A escola técnica Sandra Silva é ela Obrigado Pessoal, meu nome é João de Freitas Eu sou técnico mecânico Formado pela escola Sandra e Silva Quero agradecer a Deus A todos os professores Bárbara Cleito Tavares Todos os amigos que passaram por nossa turma Todos os companheiros de turma lá E o colégio Sandra e Silva Que fez um mega trabalho Muito importante Muito obrigado, hein? Sim, é possível Estamos muito felizes no ano de 2018 Estar aqui novamente no CREA RJ Com muita alegria Com muito orgulho E uma das escolas mais premiadas Alunos, professores Muito feliz Parabéns toda a comunidade escolar Parabéns todo o corpo técnico Estou muito emocionada no dia de hoje Muito obrigada a todos pelo carinho Pelo respeito E por acreditar em nosso trabalho Sandra Silva Com a técnica Sandra Silva Transformando vidas através da educação Tchau 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 Tchau